Estão prontos para começar esta festa, Tónis? Não tenham medo de cantar comigo! Icónico, icónico Fá, diz-me que tu ouves este som Oh, oh, oh Se tu ouves, sabes que é muito bom Oh, oh, oh Se este é mesmo um novo beat Oh, oh, oh Oh, oh, oh E podes ver-nos avançar aqui Oh, oh, oh Vás a tua melhor amiga para celebrar Nós cantamos e dançamos, queremos festejar Oh, oh Sempre com muito estilo Sempre com muito estilo Icónico, oh yeah, é mesmo mágico Icónico, oh yeah, pois é clássico Icónico quando estamos juntos Icónico somos para sempre Icónico somos para sempre Oh, 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 oh Oh, oh, não vale a pena Aqui a rede é inexistente Em Bridalwood só existe floresta e natureza Percebem? Aproveitem um momento, Pónis Esqueçam os telemóveis Todos se mexem, não importa a idade Oh, 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 oh Dançando juntos alegria de verdade Oh, oh, oh Se com os teus amigos sem parar de cantar O brilho e a magia da canção está a soar Oh, oh Sempre com muito estilo Estilo Icónico, oh yeah, é mesmo mágico Icónico, oh yeah, pois é clássico Icónico quando estamos juntos Icónico somos para sempre Icónico somos para sempre É mágico, é mágico, é mágico Icónico, Icónico, Icónico É mágico, é mágico, é mágico, é mágico Ah, é scura Muito опас 利 Espí Tambca